Nasci pra ser livre Me amazela do caos Botei no controle Todos que me fizeram mal Diamond One é um mama Jim pra mim é girl Sou filho de Xala Tristão é de um legal Fiat, mob e black Tira o que é meu sonho Tira o pé do banco Toca o som dos mano Como direito tem dias com os nermos Fuzendo a cabeça Trampando o teu prato no estúdio Pedi pro Seixo que me guia uma fórmula gold Pra fazer dinheiro É que não se trata de gana É que não se trata de fama Come on Descarta o pena Vivendo o embate Tome cora os holofotes Mundo homem fez homem Vou ser mais um prepotente Que reino humildade Com a mesma postura num Porsche Vivendo na agora Quem é de verdade consente Diamond One é um mama Jim pra mim é girl Pode a noite toda De agarraba na minha cara bruxa Basta de Ferrari Black no meio da marola Toda se querendo Ela me puxou pela gola Me leva pra casa amor Prefere o tumulto Entre quatro paredes Não nega que quer ficar high Leve toque amadeirado No perfume geme alto Enquanto pede pra botar mais Fica toda sonhadinha né Ela quer ter um orgasmo No calor do boteiro Me pede pra ligar o acondicionar Ah 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 Até prever não tem De quatro por sete Gozando em sequência Contando os plaquetes Nasci pra ser rei Algumas marcas do passado Quem teve no bonde Pode ter certeza que vai ser lembrado Diamante pra mamãe Juro que é meu sonho Tira o zóio do espanco Perme sai voando Como direito tem disco Os nervos fuzendo a cabeça Trampando dobrado no estúdio Venti pros Exug me guiam Uma fórmula gold Pra fazer dinheiro absurdo É que não se trata De gana Vida plena É que não se trata De fama Escarto pena Daimon Wanted É um criticize Nasci pra ser livre E meia masela do calço Voltei no controle Todos que me fizeram mal Daimon Wanted Eu mama DIM pra minha Lust Sua filho de Angela Triste ao medio legal Fiat, Marbend, Black Juro que é meu sonho Chiro pé do banco, toco sondas, mano Daí, mamãe, mamãe, sim, pra mim é a girl